O nome dela é Fala amores, tudo bom com vocês? Vem aqui, vem aqui meu almozinho Me fala, tava com saudade dos vídeos de customização? É claro Vou fazer valer a pena todo esse tempo perdido Porque eu transformei um vestido em droi Em dois? Em dois croppeds, gente Sério, até me empolguei, me empolguei demais aqui É, realmente E no verão só vai dar isso, né, meus amores? Então se você gosta muito de cropped Deixa muitos likes aqui pra mim Compartilha o vídeo com todas as suas amigas Que gostam também Que querem, ó, pausar aí no verão E é isso, gente Bora pro vídeo Então, gente, esse é o vestido Que vamos customizar Já tenho ele há um bom tempo Mas nunca usei Porque na parte branca Ele fica bem transparente E eu engordei um pouquinho, sabe? E acabou que ficou mais justo ainda Bom, enfim, gente É isso Bora customizar Peguei o vestido e coloquei na mesa Pra facilitar Estiquei ele bem bonitinho E agora, gente É muito simples Eu gostei muito dessas tiras Que já tinha no vestido, né? E por isso eu resolvi Não tirar elas, tá, amores? Daí eu vou cortar No final dessa tira vermelha Que tem aqui, tá bom? Quando terminei Ficou assim, gente Em algumas partes Sobrou uns pedacinhos de pano branco Daí eu fui finalizando Com a tesoura mesmo Cortando bem aos pouquinhos E ficou assim Para a próxima customização Peguei o que sobrou do vestido Aquela parte branca, sabe? Que eu mostrei pra vocês Que eu deixei separada Então Agora, gente Eu vou tirar um pedaço pequeno Desse pano Já já vocês vão conseguir Entender o porquê Depois disso Eu pego a parte maior E como eu disse lá no início O pano branco Ficava muito transparente Pra isso não acontecer Eu dobrei E joguei essa parte de cima Pra dentro Que vai ser como se fosse Um forro do crôpede E ficou assim, gente Ai, eu tô apaixonada Tá muito lindo, né? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ap Diabetes Que vai ser Tchau 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 Um.